Tá, insta né, caralho fundo mano Dá um shield aqui e cobre o escudo, mano Ataque de pedra no giratino pode ajudar? Em que esse ataque horrível, mano? Sai pra que essa merda? O problema é que agora ele pode dar farm down, tá ligado? Fogo da super eficaz em fada, não FIFE 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 Aqui tem que shieldar porque pode ser meteoro, tá ligado? Só que se ele dá a cabeça de ferro, não tem problema não, se ele dá a cabeça de ferro ele dá duas Ele dá duas FIFE 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 Nem ferrando que ele não deu insta Agora perdi Ele vai dar uma que vai me matar Nossa Paralho, agora tem dois, acabou Caralho, ele tá dando tudo errado, hein, mano Meu Deus, a bateria tá carregando FIFE Tá dando tudo errado, hein, mano Como é que ele não deu insta, essa porra, velho Tava dando, primeiro ele deu insta, a segunda ele não deu Porra, tá dando tudo errado, hein, mano Tá dando tudo errado, hein Tava dando tudo errado, hein, mano 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 Tava dando tudo errado, hein, mano